Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor líder do governo, eu queria dizer a vossas excelências que em qualquer país do mundo civilizado, assim como aqui no Brasil, qualquer de um dos ex-presidentes da República, inclusive provavelmente o ex-presidente Lula, teria no dia seguinte ao maior acidente ambiental da história deste país, teria ido ao local do acidente. Este é o dever do líder, se é que ela é líder. Algo que nós todos aqui já temos enormes dúvidas sobre isso. Aliás, ela demonstra neste episódio que não tem nem sequer amor ao seu povo. Ela que se diz mineira, tinha que ter estado lá, não foi, e também não deu nenhuma palavra, nenhuma manifestação pública, e nem mesmo nenhuma entrevista com alguma mensagem de esperança a um povo, ao povo que finalmente esperava dela uma atitude de presidente da República que ela não teve. Um desastre com... Senhora Dilma Rousseff. Mais um desastre da presidente da República, que aliás é uma presidente lamentável em todos os aspectos, inclusive no momento da tristeza e do infortúnio de um povo acidentado.